E fala aí meus mitos, beleza? Alepão aqui, trazendo mais um videozoo insano, gemando a conta dos inscritos humildes do Free Fire. E tropa, hoje tô aqui na conta do meu inscrito Maldini, o inscrito que joga lá no servidor da África. Mais especificamente, ele é do país de Cabo Verde, tem bastante gente que me acompanha da África. E eu pensei, por que não tá ajudando aí? Mais um inscritozinho humilde, vamos tá dando uma turnada em mais uma quantia dos inscritos. E tropa, pra quem quer ser gemado pelo Lefonzeira e não sabe o que tem que fazer, calma meu pequeno gafanhoto. É muito, muito fácil mesmo, é só você assistir esse vídeo daqui até o final. Vou tá fazendo algumas perguntinhas, tropa, que servem pra eu escolher quem tá assistindo o vídeo todo. Dá aquela valorizadinha insana, que cês tão ligado, né família? Bora colocar também uma metinha de like de 13 mil, likezão nesse vídeo daqui, pra eu tá escolhendo mais um inscrito humilde. Mano, então se você estiver assistindo pela televisão, pausa o vídeo rapidinho, deixa aquele likezão, porque me ajuda demais. E família, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, cara, muita gente que me assiste aqui todos os dias, ainda não tá inscrita no canal do Lefonzeira. Cês acabam perdendo os melhores vídeos do Free Fire à toa, meu parceiro. Enfim, tropa, sem mais enrolações, vamos dar uma olhadinha aqui na conta do Maldini, pra ver o que que tá faltando nessa conta, meu parceiro. Ó, personagenzinho crono, ele já tem, cadê, mano? Ua, meu parceiro, aloquizado ele não tem, tropinha. Vamos tá adquirindo aí o personagenzinho aloque, já comenta pra mim também, qual personagem que você tá precisando na sua conta. Vamos ver aqui o cofre dele, mano. Ua, meu parceiro, é, mano, o Maldini é meio raipadão, hein, tropa? Cê tá doido, cara. Olha esse skin aqui, ué, que capacete que é esse, mano? Nossa, que raipado, minha tropa, eu acho que esse não chegou... Olha essa bandana, como assim, mano? Isso já veio no Brasil, família? Na moral, mano, alguém sabe se essa bandana aqui das rosas já veio pro Brasil? Eu acho que não, mano. Nossa, que bem louca, cara. Ó, aqui o cobrazinho também, hein. Vamos dar um bisu aqui no cofre, tem peitoralzinho tatuado. Nossa, tropinha, ó, camisa horas depois e tem também gola alta preta, tá ligado? Deixa eu ver aqui, calça. Eu acho que não tem muita coisa demais, né? Sapatinho, ó, tem combinaçãozinha do velho rabugento. Eu acho que eu vou deixar a skin do Papai Noel pra liberar aquela sortezinha insana. Nossa, cara, não, mano. Não é possível. Olha esse pacote. Pacotinho do Kaysara que ainda não chegou no Brasil, tropa. Que isso, cara? Como que ele conseguiu todas essas skins, mano? Nossa, que da hora, cara. É? Vídeozinho de hoje vai ser topzera. Então, quem gosta desse videozão, não esquece de deixar aquele likezão. Leponzeira vai fazer... Ah, espera, tropa. Será que chegou aqui a arma de evolução nesse servidor, mano? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tropinha, eu acho que não tem M4 de evolução aqui ainda, mano. Pera, deixa eu conferir, né? Nossa, meu parceiro, é todo tributado da tropa. Cê tá doido, Leponzeira? É, mano. Vamos fazer a baguncinha extrema nessa conta, ó. Machetezinho brabo. Já tem panela, não tem panela da melancia. Não tem nenhuma skin de punho. Podemos tentar pegar também. E enfim, tropa, ó. Vou colocar aqui mais ou menos uns 8 mil diamantes. E eu já volto, mano. E pronto, tropa. Coloquei aqui exatamente 8k de Dima pra gente estar gastando daquele modelão, né, meu parceiro? Será que tem recarga acumulativa aqui? Hum, tropa, não, mano. Cê tá me foi na cabeça do Dino Dino. Nossa, cara, olha essa mochila, mano. Não. O quê? Que mochila braba, meu pivete. Tá maluco, mano. Pera, não, vamos coletar e vamos equipar pra ver como é que fica, meu parceiro. Cê tá doido, cara. Na moral, tropa, já daí uma nota de 0 a 10. O que vocês acharam dessa mochilinha, mano? Nossa, pra mim é nota mil, meu parceiro. Nossa, quero ver como é que ela fica no personagem, cara. Pera, deixa eu ver aqui. Coleçãozinha. Cadê os outros níveis dela, mano? Ó, mochilinha. Nossa, cara. Olha que da hora, tropa. Cê tá doido, Lepuzira. Nossa, que bem louco, hein, tropa. Nossa, isso daqui no Brasil vai chegar caro, tá, mano? Pode anotar o que eu tô falando, porque vão ser milhares de diamantes pra conseguir essa skin, cara. Ó, eventinho daqui, mano. O que que tem de novidade nova? Eu acho que a gente podia começar já comprando aí personagens A da Alok, meu parceiro. Meu Deus, a skin tá aqui também? Nossa, então é hypado esse servidor, mano. Calma. Vamos começar do começo. Lepuzira tá emocionado, minha tropa. Ó, personagenzinho. Deixa eu ver. A laquizada é insano. Coisa boa. Na moral, tropinha, se tá faltando a Alok pra você, tá faltando o Kong ou até mesmo o Cristiano Ronaldo, que você queira que o Lepuzira pegue na sua conta, já comenta aí o personagem que tá faltando pra vocês, mano. Ó, ele não tem raiato. Tipo assim, tropa. Se sobrar diamante, eu pego, mano. Se sobrar diamante, a gente volta aqui e pega a raiatozera. Porém, eu queria começar pelos eventos, meu parceiro. Ó, eventozinho, garena, suporte, não. Nossa, da tropa. Ah, bora pegar aqui. Eventinho, será que é o das cartas, mano? É isso mesmo, tropa. Ó, eventinho das cartas, a gente já conhece como funciona. Vamos aqui, ó. 29 diamantes. Hum, meu Deus do céu, cara. Ó, rock e caixa. Nem sei o que que vem nesse... Nossa, sapatinho do jazz moderno, mano. E ela será... Aliás, do jazz clássico, né, tropa? Será que eles não têm esse skin no servidor deles, não, mano? Nosso servidor... Boa, meu parceiro, vamos. Tô falando pra vocês. Já comenta aí o primeiro L. De leponzeira, sortidão. Ah, tá ligado, né, tropa? É a baguncinha, mano. Nossa, olha essa caixa de M60, mano. No Brasil, esse M60 é raro, hein, cara. Vamos, caixa... Hum, nossa, 10 tickets. Eu acho que a gente tá tendo sorte, tá ligado, tropa? O quê? 299 pra girar de novo? Isso aí, foda-se, garinosa. Vai roubar, é outro, hein, meu parceiro. Vamos. Calçazinha do pacote do jazz clássico, mano. Vamos, eu nunca te pedi nada, garina. Fortalece o pai, mano. Nossa, quase que eu atualizei, mano. Aí não é burro, não. Vamos. Ah, caixa da lontreta, mano. Caixa da lontreta não, cara. Ó, 299 na calça, mano. Vamos, em cima do leponzeira... Ah, não, cara. Meu Deus, garina. Meu Deus, mano. 499 nessa calça, mano. Será que ele não tem ela ainda? Não, eu vou conferir, tropa. Porque, tipo assim, pra gastar 4.999 diamante naquela calça, se ele já tiver, aí cês tão ligado que aí vai ser complicado, né, mano? Ó, realmente ele não tem essa calça. Ai, meu coração, mano. Vou voltar aqui no eventinho pra pegar a calça do jazz clássico. Mas, meu parceiro, tem que valer a pena, tá? Porque o evento roubado da Boba Serena, mano. Ó, calça do jazz clássico adquirida com sucesso. Vamos passar aqui pra frente. E, na moral, tropa, cês acham que eu fiz um bom negócio, mano? Eu achei meio caro, tá ligado, família? Mas, como é raro no servidor dos caras, eu acho que vale a pena pra deixar o Maldini raipadão. Então, só bora. E comenta pra mim. Boa, meu parceiro! Conseguimos logo o emotezão, mano. É, eu tô vendo que esse servidor aqui é melhor do que o do Brasil, hein, tropa? Já ganhamos altos itens principais. Facinho, só no primeiro giro, mano. Nossa, raipudo, né, punzeira? Vamos? É, também não vai ser sempre, né, tropa? Nosso truque dá bem aí de vez em quando. Nossa senhora! Oito tiquetezinhos de Dima Royale, mano. Se não me engano, aqui tá a skin do servidor. Aliás, a skin do emote do cavalo, tropa. Ó, vamos, tiquetezinho, garina. É, tá bom, tropa, tá bom. Porque a M60 de ouro é raipudinha que cês tão ligado que a gente gosta, né, tropa? Nossa, oito tiquetezinho, mano. Nossa, podia tanto vir esses tickets, cara. Pra gente se divertir, vamos? Ai, cara, não, mano. Meu Deus, caixa da cru. Meu Deus do céu, que nome é isso, carina? Nossa, cara, não. Cataninha nova, mano. Novidade nova. Será que o Leponzeira, ó? Mamãe mandou eu escolher esse daqui do meio. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui do meio. Mandou eu escolher o do meio, a minha mãe mandou eu escolher o do meio. Então eu vou escolher o do meio. Ai, não, cara. Por quê, mano? Eu tinha que ter desobedecido, tropa. Nossa, cara. Dois nove nove, mano. Tomara que a gente acerte. Eu vou em cima da cabeça do Lepon, mano. Vamos. Ah, não, tropa. Meu Deus, cara. 499 diamantes nessa catana. Tem que valer a pena. Porque, nossa, meu coração, meu parceiro. É, tropa. O negócio tá meio complicado aqui, ó. Consegui umas catarinhas também. Novidade nova. Pique Biel Escamoso. E bora continuar girando. Porque a gente tá... Eu acho que... Nossa senhora. Eu ia falar que eu acho que tá compensando, tropa. Mas aqui a gente sentou na cabeça do Dinodino algumas vezes já, né, mano? Ó, vamos passando aqui. Flipcard. Nossa, carro dourado, mano. Carro dourado do Trap Rap. Vamos, garina. Eu nunca te pedi nada. Vamos no do meio que minha mãe mandou. Boa, tão falando, minha tropa. Minha mãe sabe das coisas, meu parceiro. Tá ligado, família. É isso, mano. Ó, bora atualizar aqui de novo. Nossa, jaquetinha do Jazz Clássico. Agora eu vou em cima do Lepon, mano. Tô sentindo que vai ser esse que vai dar aquela sortezinha insana. Então só bora... Hum, não. Não, 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 tropa. Ah, que isso, cara. Caixa do Buia não, Garenosa. Ó, meu Deus. Será que eu roleto mais uma vez? 299 é muito caro, tropa. Não vou, não, mano. Não tem essas morais, não, ó. Ua, meu parceiro. Tiquetezinho de incubadora. Meu Deus, Leponzinho tá bugado. Tiquetezinho de incubadora e Android, ó. Vamos da pontinha de lá. Ai, cara, qual que é a chance, mano? Na verdade é 33,333% de chance, Leponzeira. Ó, vamos passar pra frente. Ah, não, cara. Toda vez Leponzeira azoradão, mano. Ó, eu vou no do meio que tava dando sorte, né, tropa? Vamos, meu parceiro, eu tô falando. Tá tudo no meio, tropa. Meu Deus, cara. Eu vou abrir só o do meio agora. Ah, tá ligado, né, família? É uma baguncinha, mano. Ó, bora passar pra frente, então. Porque o Leponzeira agora tá animado, doidão, ó. Vamos abrir o do meio, coisa boa. Ah, tropa chama, meu parceiro. Tô falando, tá facinho da tropa. Ó, bora continuar. Vou ganhar tiquetezinho, mano. Pega lá a visione da tropa. Ó, meio de novo. Bora. Bora, meu parceiro. Que isso, tropa? Tá bugado o servidor, mano. Encontramos o bug do servidor, cara. Tá maluco, mano. Será que esse evento ainda tá no Brasil, tropa? Nossa, se tivesse... Ah, não, cara. Ah, não. Dessa vez não foi, né? Mas eu acho que a gente acertou bastante vezes, tá ligado? 299, mano. O problema é que, tipo assim, é muito 880. Ou a gente vai ganhar uma coisa muito boa. Ou a gente vai ganhar uma coisa muito ruim, tá ligado? 299. Eu acho que eu vou aqui de cima da cabeça do Leponzeira. Vamos, tiquete. Ai, cara. Não, garina. Não é assim, mano. É, tropinha. Tô vendo que a barona comeu macaco, mano. Não deu bom, não, cara. Ó, deixa eu atualizar aqui. Passezinha de Eliteizada também, ó. 600 de Navante. Coisa boa, ó. Bora tocar pra fechar. É apenas a quarta temporada do Maldini. Jogando aí um passezinho de Elite. Eu queria que vocês comentassem pra mim. Tropa, quantos passes de Elite que você já atualizou na sua conta? Manos, ó. Bora pegar aqui mais emblemas. É isso não, garina. Ua, meu parceiro. Agora foi, ó. Motoka. Conseguimos aquela vectorzinha bolada. Ua, meu parceiro. Skinzinha da arremessadora de capas. Insana. Meu Deus, os caras estão flotando aqui. Pode me chamar pra jogar, mano. Eu não vou jogar aqui não, cara. Meu ping deve estar sinistro no servidor da África, mano. Se no Brasil eu já tô todo lagado. Imagina jogando na África, ó. Bora passar aqui pra frente. Será que eles têm embleminha também? Nossa, da tropa. Raipado, meu parceiro. Raipado. Tem que respeitar servidorzinho dos nossos irmãos. Ó, vamos passar pra frente. Coletar todas as recompensazinhas insanas. Ó, pranchazinha do ilusionista. Brabona, meu parceiro. Vamos, Leponzera. Que isso, tropa? Granada? Ué? Que boba, Serena. Eu achava que isso aqui era uma castiluta, tropa. Você tá doido, Leponzera. Ó, vamos passar pra frente. Ué, o que eu fiz aqui, tropa? Ah, voltou, mano. Nossa, bugou tudo aqui pra mim. Eu achei que eu tinha perdido meu vídeo, mano. Ah, não, ó. Deixa eu dar um bisu aqui. Nas paradas que a gente já conseguiu, mano. Ó, conseguimos aqui carrozinho de corrida suave. Brabão. Liberamos aquela moto também do circo. E bem, bem, do bem. Nossa, a conta do Maldino é raipada. Ô, ó, meu parceiro. Que isso? Que caixa de loot louca, mano. Ali tem a skinzinha da evolução dentro dela, tropa. Nossa, ia ser brabo se na partida, se você encontrasse essa caixa de loot, você pudesse pegar a skin, né, mano. Nossa, ia ser brabo demais, ó. Vamos aqui, pranchazinha também do ilusionista. Conseguimos aí. É, não conseguimos muita coisa boa por enquanto não, tropa. Ó, deixa eu ver aqui, mano. Arsenalzinho insano. Ó, e a espingarda conseguimos aqui. É, tropa. Beigala seca, né, mano. Papai Noelzinho tá dando sorte. Tô sentindo que o Papai Noel tá raipadão. Nossa, meu parceiro. Que raipada, tropa. Olha essa katana, mano. Não, na moral, tropinha, uma das mais brabas já lançadas com toda certeza, mano. Conseguimos essa granadinha também. Deixa eu dar um bisu nela aqui. Olha isso, tropa. Nossa, que braba, mano. Braba demais. Mas calma, mano. Ainda não acabou a léponzeira. Vamos focar. Cadê? Royale do cavalo, não. Isso daqui que eu tava querendo, tropa. Me falaram que dá pra conseguir 9.999 diamantes nesse... Ah, não, tropa. Tomara que a gente consiga, mano. Ó, tem a skin feminina também. Dá aquele pacote do banhista que a gente viu. Então só bora. Hum, passou do lado, mano. Bora, granosa caixa. Vamos, meu parceiro. Nossa senhora, tropa. Tá caindo só longe. Ó, conseguimos ali a Shani, mano. Ó, uma mochilinha também. Boa da boa. Vamos passando pra frente. Eu acho que eu vou pular essa animação, hein, tropa. Tá demorando demais, mano. Demorando demais. Eu quero pegar minhas skins, garina. Ó, vamos. Shani. Nossa, eu ganhei um milhão de Shani, mano. Como assim, cara? Ó, comidinha de pet. Rapaz. É comida de cachorro pra Madmetro, minha tropa. Ó, vamos ver aqui, espírituzinhos. É, tropinha. Tô achando que esse evento aqui não tá raipadão não, meu parceiro. Nossa, cara. Olha isso, mano. Ah, não. Que eventinho roubado da Boba Serena, mano. Eu quero skin principal, garina. Ah, não, mano. Brinca não, cara. Ó, deixa eu ver aqui, então. 40. Giro especial, duas caixas. Eu paguei 40 diamantes em duas caixas. Mais um girozinho especial. Ai, comida de pet, mano. É, tropa. Não sei o que tá pior, mano. Tá tudo ruim, eu tô achando, cara. Como assim, mano? É, eu acho que eu vou passar pra frente e depois eu volto nesse evento. Ninguém vai ganhar 9.900 diamantes, mano. Olha lá. Ah, não. Vou falar é nada da tropa. Tá roubando não, menino. Tá roubando só o que sabe, né, tropa? Tá maluco, mano? Que isso da tropa é? Vou meter o segredo não daqui, família. Tá doido? Eu vou ficar aqui nada sem roubar assim na minha cara, mano. E esse evento? Nossa, tem skin do Dunkmaster, mano. Ó, tem o petzinho aqui também. Como é que eu pego esses skins? Ih, sai pra lá, rapper. Ó, aqui tem aquela prancha que a gente pegou outro dia. Vamos passar pra frente. É, tropa. Ah, não, mano. Reciclou até a mochila do violão, mano. Ah, como assim, garinosa? Pelo amor de Deus, cara. Eu vou falar é nada. Aí não tá com preguiça de trabalhar não, menino. Ô, tropa. Foi aqui que ele pegou o pacote caissara, mano. Nossa, brabão aqui tá na troca por token, família. É, mano. Tomara que no Brasil chegue de graça também. Ô, que eventinho é esse? Nossa, que bem louco, mano. Nossa, os caras têm vários eventos aí no Brasil. Nada, né, tropa? Cê tá doido, cara. Ó, deixa eu ver petzinho aqui. Será que vai ser de graça esse pet pros caras, mano? No Brasil deve tá chegando por recarga também, né, ó. Safari Riot Incubador. Ah, esse aqui é incubadora, mano. Ó, armazinho royale. Deixa eu entrar aqui no sorte royale, então, tropa. Vamos dar um bisu aqui pra ver as coisas mais hypadas que chegaram. Eu acho que a gente pode começar, mano. Pera aí que eu acho que tem emote do cavalo. Olha isso daqui, mano. Na moral, brabo demais, tropa. Mas daqui a pouco a gente roleta aqui. Vamos focar no escolhazinho royale da evolução, mano. E aí, ó, os caras não param de chamar o Maldini, não, mano. Maldini é pra pular. Ai, passou, mano. Não, essa caixa é de quê? Caixa da Evelyn. Ué, será que dá pra ganhar a Evelyn nessa caixa, tropa? Ou é só fragmento? Para... Ai, não, mano. Vamos, ó. Caixazinha de MP40. Bora, 49, Garenosa. Vamos. Ah, não, cara. Por um, Garenosa. Por quê, mano? Ó, 99, Dimas, tropa. Vamos, Lepozeira. Para, 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 para. Ai, não, mano. Não, cara. Famas. Passou por pouco, tropa. Tô acreditando, não, mano. Ó, 199. Vamos, vamos. Ai, parou longe, mano. Caixazinha de M60. Nossa, tropa. 299, mano. Cê tá doido, cara. Vamos, tem que vir agora, tropa. Não, eu vou falir, família. 399, mano. 399. É brincadeira. Ó, vamos. Vamos. Boa, meu parceiro. M, ó, M60. M1014 do dragão da evolução. Tá ligado, mano. Ah, não. Tropia é bom demais, mano. Tem que respeitar o Lepozeira. Ah, a gente não foi muito soltudão, não, tropa. Não vou mentir, tá ligado? Mas aqui fizemos a boa e conseguimos pegar mais uma skinzinha para o inscrito humilde. Ó, vamos passar pra frente. Eita, me ensina, cara. Deixa eu ver as premiações, mano. Ó, cubo mágico. Fragmento de cubo. Eu acho que é igual no Brasil esse daqui, hein, tropa. Ó, vamos roletar 10 vezes, mano. Uma essência dourada, garina. Vamos. Eu acho que a gente conseguiu, tropa. Pelo amor de Deus, garina. Não trola não, mano. Vamos, vamos. Ah, cara, não, mano. Isso daqui é sacanagem, tropa. Isso daí é sacanagem demais, mano. A garina tinha que mudar essa cor desse cubo, cara. Ah, não vou falar em nada, tropa. Ó, bora continuar girando. Roxo, eu não quero. Vamos, quero dourado, garina. Dourado. Branco, branco. Ah, não, cara. Ó, 29, mano. Vamos, 29. Vamos, dourado. Ai, de novo, cara. De novo, garina. Não, mano. É sério isso, cara. É sério isso. Eu acho que a garina tem brazenza e trola o lepuziro, mano. Tem condição nisso não, meu parceiro. Ó, vamos. Ai, cara. Meu Deus. Eu miro no dourado e encontro aqui a skin branca, mano. Skin branca não, garina. Ó, ourozinho royale. Será que ele já pegou? Já pegou ele. Ó, tropa. Ó lá. O clã no ouro royale, mano. No Brasil também tem? Tô lembrado não, família. Tô lembrado não. De verdade mesmo, ó. Ó, deixa eu ver aqui. Armazinho royale. Vamos dar uma roletada aqui cinco vezes, mano. Ó, depois a gente dá aquele giruzão de dez, ó. Vamos, scanner. Airdrop. Ó, 24 horas. Será que já deu, mano? Ah, não. 24 horas de novo, mano. Por quê, cara? Ó, vamos. Douradinho, tropa. Ah, dourado não, mano. Tem que ser roxo, né? Dourado, senão vem o Rul Furioso, mano. Ó, bora. Conseguimos uma skin permanente, mano. Vamos, mais uma. Ai, cara, 24 horas, mano. Ah, não. Eu nem queria também, tá, garina? Eu nem queria também, não, ó. Deixa eu pegar aqui o ticketzinho, mano. Ah, não. Brinca muito, garina. Eu queria sim, tropa. Ó, vamos dar mais roletadas aqui. Três vezes, mano. Três vezes eu acho que vai dar pra fazer a boa. Vamos. Uma skinzinha, garina. Ah, não, mano. Tem duas skins no ouro royale dos caras. Ai, 24 horas de novo, mano. Ah, não. Eu vou sair daqui, tropa. Outro servidor roubado, mano. Tá parecendo até um servidor que eu conheço aqui do Brasil, mano. Negócio tá feio pro nosso lado, tropa. Ó, dimas e o royale a gente já foi. Ouro royale também. E incubadora, cara. Nossa, será que eles têm oferta especial, mano? Deixa eu ver. Se não tiver que pagar dinheiro, eu vou... Meu Deus, o quê? 22 reais, tropa. 22 reais e 90 centavos. Dez ticket, mano. Tá maluco? Isso aqui é um 10 quilos de fuma, tropa. Você tá doido, cara? Ó, deixa eu passar pra frente aqui, então. Mais nada de interessante aqui, né? Follow social, mídia, não. Já pegamos nossa armazinha de evolução. Ramadã, troca, mano. Ih, pior que se eu trocar, eu acho que eu vou atrapalhar ele, tá ligado? Ele pode pegar aqui a grossa do salteador. É, eu não vou trocar então, não, tropa. Ó, daqui, mano. Ih, ó lá. Será que eu mesmo tô aqui de lá, mano? Pera aí, deixa eu conferir. Ah, não. Token diferente, tropa. Então eu vou pegar aqui, ó. Tiquetezinho de arma. Ih, mas é 5, mano. Não vou trocar, não. Às vezes eu atrapalho ele sem querer, né, tropa. Deixa eu dar um bisu aqui na loja pra ver o que que tá faltando nessa conta, mano. Ó, caixazinha do cobra. E qual é a dessa caixa? Ah, mano, é da nova skin, né, tropa? Agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Ó, deixa eu passar pra frente aqui, então. Ó, será que tem barba do velho aqui? Não tem barba do velho. Deixa eu dar um bisu. Ua, meu parceiro. Você tá doido, cara. Olha isso. Nome 600 diamantes. Tá doido, hein, garina. Alvema Johnson. Ua, meu parceiro. Ó, skinzinha tributada. Deixa eu ver se tem alguma que compensa mais, ó. Paredinho de gel aqui. Mec, mec. Lança. Não, não é o lance de duas balas, né, tropa? Nossa, esse daqui é o... Ah, esse daqui é o lance de duas balas, tropinha. Nossa, será que se a gente consegue, mano? O quê? 90 diamantes, mano? Tá maluco, cara. Vou nada. Vou a ter ele. Não, garina. Você tá doido? Eu acho que eu vou voltar lá pra aquele eventinho da roleta, mano. Pera aí, deixa eu dar um... Meu Deus. Os caras não param de chamar da tropa. É, mano. Eles estão carentes. Eles estão carentes, mano. Deixa eu ver aqui. Eventinho Summer Spin, mano. Summer Spin. Não sei o que significa, mas eu sei que é um nome bonito, né? Bora lá, então. E deixa eu pular animação, meu parceiro. Vamos ficar aqui até amanhã. Nada, tropa. Vamos comidinha de pet. Rapaz. Eu quero skin, garina. Ah, não, mano. O que é isso? Boa, meu parceiro. Skinzinha Rainbow Sunshine, mano. É do bom, minha tropa. Será que a gente tenta pegar isso, mano? Eu tô sentindo que se a gente tentar, a gente vai conseguir. Ah, mas eu não vou não, tropa. É muito arriscado aqui. A gente tem alguns diamantes pra tentar fazer a boa nessa conta. E deixa eu ver aqui quantos pacotes e caixas a gente já tem, mano. Ó, vamos aproveitar aqui pra abrir de uma vez caixazinhas insanas. Ó, caixazinha de fragmento também. Bora, pumpkinzada. E não tem pumpkin? Nossa, tropa, não. Ah, é skin, mano. Sai pra lá, skin, ó. Tá tirando. Eu achei que era o pumpkin da tropa. É. Negócio tá complicado, mano. Ó, caixazinha da Evelyn, mano. Rapaz. É só caixa e fragmento, mano. Eu achei que podia vir a personagem também. Vamos, pets e robô, garina. Bora, meu parceiro. É, esse daqui eu já sei até o nome que eu vou colocar nele, tropa. Leponzeira.ff é o Instagram da lenda. Então só bora, meus manos, ó. Vem aqui, caixazinha insana. Coisa boa. Caixazinha do espírito também, ó. Insanamente insano. Scarzinha do espírito que a gente não ganha nada. É, tropa. Meu Deus, mano. Ó, mas a que eu quero aqui mesmo é skin de M60, meu parceiro. M60zinha de ouro, M60 da nostalgia. Só quem é antigo no Free Fire tem esse skin permanente. Olha só que brabeza, mano. Na moral, e ela tá até bugada. Não, vou deixar ela pro final pra gente liberar aquela sorte nela, meu parceiro. Ó, vamos aqui. Caixazinha titânio. Ó, conseguimos lançar, eu acho, tropa. Passei tão rápido que eu nem percebi, mano. Ó, 40 caixas de verão. Vamos, Garenosa. Meu Deus. Boa, conseguimos. Nossa, eu achei que eu não ia conseguir não, tropa. Só vinha três dias, mano. Como assim, cara? Ó, vamos continuar aqui. Não vem nada. Caixazinha do campo de batalha também. Vamos, meu parceiro. É, conseguimos, tropa. Por último ali, conseguimos um peitoralzinho, ó. Ele já tem aqui dom pisante. Então o que pode vir é emote, né? Eu acho que a gente ganhou emote. Isso mesmo, ó. Bora passar pra frente. Caixazinha do Panda. E caixazinha do M60, mano. Me desejem sorte. Já deixa aquele likezão. Nossa chance de pegar permanente é muito pequena. Então eu preciso da sua ajuda, mano. Ó, vamos lá. Deixa o likezão. Já deixou o likezão. Então só bora. Ai, 24 horas. Não, mano. É, tropa. Não vou reclamar. Porque era uma caixazinha só. Era muito difícil mesmo. Mas, enfim, ó. De pacotinhos, mano. Nossa, vamos ter pacote pra caramba pra abrir, meu parceiro. Nossa, o quê? Calça Angelical, tropa. Calça Angelical. Tem que respeitar a Leponzira, mano. Ó, vamos passando aqui. Na verdade, quem ganhou aqui nali foi o Maldini, né, tropa? Mas a gente vai pegar aquela ondazinha. Tá ligado. Ó, deixa eu ver. Sortezinho Royale. Vamos tentar conseguir, tropa. Pelo menos aqui, ó. Tiquetezinho pra ele, mano. Aliás, pelo menos um projetinho, né, cara? Ih, mas tá faltando projeto. Tá faltando pedra também. Agora ferrou, tropa. Ó, precisão... Hum, já acabou nossa chance. É, mano. Incubador aqui pros caras. Eu tô vendo que é meio difícil, né, ó. Nossa, mas tem duas pedras e dois projetos, mano. É, interessante, né, tropa. Porém, eu tô vendo que ele tá precisando mais de projeto que de pedra, né. É, complicou. Nas outras incubadoras aí, eu tenho certeza que ele ia passar o ruim. Mas, enfim, mano, ó. Será que tem mais alguma promoção? Nossa, ele não tá largado o servidor dos caras, não, menino. Ó, deixa eu ver aqui. Emotezinho Baby Shark. Vou nada. Ó, deixa eu ver. É, tropa daqui, aparentemente, não tem nada muito hypado, né, mano. Ó, lojazinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente dos iguais. Eu acho que não, né, da tropa. Ó, calça do Piozinho. Aliás, do Piozinho. Calça do Piozinho, ele já tem. Deixa eu ver aqui. Sai pra lá, Miguel. Ó, nossa, vamos pegar o Jordan, tropa. Cê tá doido, cara. Ó, tropa, Jordanzinho lá, adquirido com sucesso. Vamos passar pra frente, então. Tá aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, família, eu tô achando que não tem não, mano. Julietezinho não tá na loja? Tá não, ó. Tem máscara da caveira, né. Porém, máscara da caveira já deixou de ser hypado. Vou comprar aqui o cabelinho rosa, mano. Cabelinho rosa com... Hum, não tem nem como usar desconto, mano. É da tropa. Eu tô vendo que a banana tá comendo macaco, mano. Ó, daqui nada. Salinha personalizada, mano. Eu vou comprar duas salinhas pra ele, mano. Duas salinhas personalizadas. Pra ele fortalecer os amigos aí. Vou comprar esse daqui também, ó. Pra virar aquele super amigo insano. E coleçãozinha, cara. Deixa eu ver. 2, 9, 0. Uh, uh, meu... Ah, mas custa 600 diamantes dessa mochila, mano. Nossa, que mochila cara da bobônica. Por que será que é tão cara assim, tropa? É, mano, estranho, né. Estranho, ó. Personagenzinho nada. Deixa eu ver aqui também nada. É, tropa, tá ficando ali. Ah, já sei, mano. Vou roletar aqui pra tentar pegar os 9 mil diamantes, mano. Nossa, se a gente conseguir, vai ser muita sorte, ó. Vou só no giro de 40, né, tropa? Vamos, meu parceiro. Hum, caiu longe ainda, mano. Bora, mais 40. Vamos. Nossa, por um, tropa. Por um, mano. Vamos, mais 40. Bora, garenosa. Vamos, vamos. Hum, comida de cachorro, mano. Eu paguei 40 diamantes e uma comida de cachorro, cara. Ah, não, mano. É, tô achando aqui que tá meio complicado. Meio roubado, digamos assim, né, tropa? Ó, mais nada. Mais 40 diamantezinhas. Bora, garenosa. Hum, meu Deus. Mais uma mochila aqui do espaço. É, né, família? Mas, enfim, mano. Chegou a hora da gente abrir aqueles pacotinhos. E ver o que a gente ganhou demais. Pra deixar a cantinha raipadola, meu parceiro. Ó, vamos abrindo aqui também. Coisa boa. Caixazinha do campo de batalha. E pacotizada, meu parceiro. Uau, ó. Pacotinho do quebra-nozes. Pacotinho aqui da voadora feminina. Vamos passar pra frente. Arreversadorazinha de facas. Bora, leponzeira. Ó, sentença de ferro. É, pacote meio estranho, né, tropa? Noite Estrevosa também. Muito, muito brabo. Pacotezinha do filho sombrio. Se não me engano, foi do último passe de elite. Pacotezinho do colegial do apocalipto, mano. Eu acho que vem no Dilma Royale no Brasil, né, tropa? Ó, pacotezinho do marginal que tá no cubo mágico. Marionetezinha. Insanamente insana. E conseguimos aqui também pacotinho da farofira, mano. Ó, pacotinho caissara também. Brabão. Esse peitoral é muito louco, meu parceiro. Pacotezinho da princesa rosa. Nossa, da tropa. Esse daqui tem que respeitar, mano. Calça angelical masculina, mano. Quem ainda não tem angelical, comenta aqui pra mim. Calça angelical. Pra eu saber que você tá assistindo o vídeo até o final. E comenta também qual pacote desses que eu tô abrindo aqui é o seu preferido, mano. Só comentar, porque o leponzeira vai valorizar. Quem tá aí até o finalzinho do vídeo, segue nós lá no Instagram também. E enfim, tropa. Pacotinho de luxo do Skyler. Pacotinho de luxo aqui também da Missha. Fordizada insano. O Andrew boladão, tá ligado. E o pacotezinho do Ouro Royale, né, tropa? Agora, meu parceiro, vamos lançar a braba da nossa tropa. Na moral, mano, essa bandana é muito louca, cara. Deixa eu deixar ela equipada da tropa. Cadê? Olha isso, mano. Que isso da tropa é? Tem que respeitar, ó. Calça angelical também. Vamos lançar aquele Jordan. Olha que combinação. Só o ouro, meu parceiro. Tá maluco, leponzeira? Ó, deixa eu ver. Cabelinho rosa também fica hypado. Essa máscara não... É, dá, tropa. Nossa, esse cabelinho ficou louco, hein, família? Você tá doido, cara? É, tamo meio bom, né, tropa? Tem que respeitar os mitos. E era basicamente isso. Mano, quantia ficou hypadona? Quem também tem o sonho de ser gemado, assim como o Maldini, já sabe. Comenta muito, deixa o likezão também. E enfim, tropa, eu fico por aqui. Um abraço, leponzeira. Valeu, falou e fui! E aí, eu vou fazer o que? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.